Ele chegou no momento Que eu esqueci no caminho Eu já havia perdido A razão de viver Eu já havia esquecido A herança que tinha de ter Ele olhou em meus olhos Foi então que falou Procura-me dentro de ti Verás que já não estou Teu corpo a caminho do norte Tua alma a caminho do sul O espírito a caminho da morte Me digas então onde estou Eu já havia perdido A razão de viver Eu já havia esquecido A herança que tinha de ter Com palavras ordeiras Lembrou-me Por onde havia passado Sempre dois rastos ficaram Porque sempre estive ao seu lado Depois o vento do mundo Soprou-te jogando no solo Mas ainda aguardo a memória Que carreguei-te no colo Fui teus pecados na cruz Na dor eu fui teu remédio Nas trevas eu fui tua luz E às vezes curei o seu tédio Não podes dizer mais quem sou Não podes dizer mais quem sou Dentro de tua existência Mais indacentes que sou Mais indacentes que sou De tudo a maior recompensa Sou sua luz Sou seus passos Sou sua paz Sou seu vigor Sou tudo e o nada de espaço Pra sempre sou teu salvador Sou tudo e o nada de espaço Pra sempre sou teu salvador E aí